Olá galerinha, hoje receberemos duas visitas de dois porquinhos, a Peppa Pig e o Piggy George. Eles são loucos para conhecer a torre de vigilância, portanto se comportem. Que legal Chase, eu adoro visitas, eles vão adorar aqui. Será que eles vão demorar muito? Eu sou muito animado para mostrar minha escavadeira. Chegamos crianças, se divirtam. Pode deixar mamãe, tchauzinho. Olá pessoal, estou animado para conhecer a torre de vigilância? Estou sim, estou muito animado. Então vamos. Elevador subindo. Uhul, chegamos. Olha o Chase subindo. Então, como vocês podem ver, aqui é a sala de controle. Rubble, Skye, esses são George e Peppa. George e Peppa, esses são Rumble e Skye. Olá pessoal. Oi amiguinhos. Olá pessoal, estou muito animado. Estou louco para brincar com vocês e levar vocês para dar uma volta na minha escavadeira. Escavadeira? Que demais, Rumble. É hora de abrir brinquedo. É hora de abrir brinquedo. É hora de abrir brinquedo. Nossa, o que foi isso? É uma emergência, vamos. Vamos lá pessoal. Que legal, estou muito animada. Vamos lá Chase. Olá amiguinhos. Hoje estou aqui com a turminha da Patrulha Canina. Com o Rubble. Ru, ru, ru. A linda e maravilhosa Skye. E o seu helicóptero. Olá Skye. Ru, ru, ru. O Chase. Ru, ru, ru. A linda Peppa Pig e o Pig George. Que vieram conhecer a torre de vigilância da Patrulha Canina. E hoje eu trouxe mais dois brinquedinhos da Patrulha Canina para abrir junto com vocês. Nós temos aqui o Rocky para completar a nossa coleção. E o Marshall. Veja só. E o seu caminhão de bombeiros. Então vamos abrir. Eu vou começar com o Rocky. Aqui está o Rocky. Olha só que lindo que ele é. Ele tem o uniforme todo em verde. E a sua caixa de ferramenta nas costas. Na cor verde. Aqui nós podemos abrir e sai algumas ferramentas. Deste lado e deste lado. Duas ferramentas diferentes. Olha só essa faixinha verde. Que fofa. Olha só essa faixinha verde. Olha só amiguinhos. Vamos trabalhar. Agora vamos abrir um Marshall. E aqui está o Marshall e o seu carro de bombeiro. O Marshall é um cachorrinho dálmata. O seu uniforme em vermelho e amarelo. Veja só o capacete dele. Que fofo. A parte de trás nós temos um compartimento. Uma portinha que se abre. Esse Marshall é muito barulhento. Só fica fazendo barulho por aí. Uau. Eu adorei conhecer a torre de vigilância. Eu quero voltar mais vezes aqui. Uau. Enquanto vocês estão aí. Vamos aproveitar e brincar. Vamos. Então galerinha. A nossa coleção já está quase completa. Espero que tenham gostado do vídeo. Em breve teremos mais novidades. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.